Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso DPEM 2020 e nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital mas lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso de informática, o conteúdo de informática para o concurso DPEM 2020, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo, então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim, olha só, com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente Microsoft Office, julgue o item a seguir no Windows, ao se clicar a opção esvaziar lixeira, os arquivos são enviados para uma área de transferência onde permanecerão por tempo definido pelo usuário para que possam ser recuperados em caso de necessidade certo ou errado? Bem, pessoal, observa que ele está falando sobre o ato de esvaziar a lixeira acompanha comigo aqui, quando a gente acessa o sistema operacional Windows, a gente encontra ali o ícone da lixeira como vocês estão enxergando. Se a gente aplicar um clique com o botão direito do mouse aqui no ícone da lixeira que é o que eu vou fazer, aparece um menu, nesse menu nós temos várias opções como abrir, esvaziar lixeira fixar no menu iniciar, criar um atalho para a lixeira, renomear até a lixeira ou alterar suas propriedades o que nos interessa aqui nesse menu, quando eu cliquei com o botão direito do mouse, é a opção esvaziar lixeira que atenção, se eu escolher esvaziar a lixeira, o conteúdo que está na lixeira vai ser excluído do sistema e aí quando eu entrar na lixeira, ela está vazia, então aquele arquivo que de repente eu deletei há uns dias atrás e aí me arrependi, entrei na lixeira, não encontro mais porque eu esvaziei então quando a questão fala sobre esvaziar a lixeira, dizer que isso vai para uma área chamada área de transferência errado! Quando a gente esvazia a lixeira, a gente está dizendo para o Windows que então não quer mais recuperar aquele arquivo que ele pode excluir de forma definitiva e aí para recuperar esse arquivo agora se eu esvaziar a lixeira, só se eu utilizar algum tipo de programa de recuperação de dados e mesmo assim não é mais garantia de que eu vou de fato conseguir recuperar aquele arquivo porque para o Windows, quando eu esvazio a lixeira, quer dizer que aqueles arquivos que estavam na lixeira eu não quero mais, então para ele é um esvaziamento da lixeira e é uma deleção definitiva daqueles arquivos se os arquivos ainda estão na lixeira eu posso recuperar, lembra que quando eu digo que passa a ser para o Windows que aqueles arquivos que estavam na lixeira sofrem agora uma exclusão definitiva, é para o Windows porque eu vou repetir, se a gente instalar dentro do Windows algum tipo de programa de recuperação de dados bem, aí pode ser que eu ainda consiga restaurar aquele arquivo, mas pode ser que também eu não consiga restaurar o arquivo é como se eu fosse perder a garantia, porque se o arquivo está na lixeira, se ela não foi esvaziada é como se o arquivo ainda tivesse uma garantia de recuperação, olha, está na lixeira aqui porque a qualquer momento tu pode entrar e recuperar, se tu esvaziar a lixeira, tu perde essa garantia pode ser que tu consiga recuperar com programas específicos, pode ser que tu não consiga mais recuperar aquele arquivo certo? Então, muito perigosa aí a questão, né? porque ela dizia o seguinte, no Windows ao clicar a opção esvaziar a lixeira, que a gente clicou ali, né? os arquivos são enviados para a mara de transferência errado, o certo seria dizer, os arquivos são excluídos do sistema aí ele ainda diz onde permanecerão por tempo definido não, foram excluídos do sistema, não ficam por tempo definido aí ele diz assim, ó, pelo usuário para que possam ser recuperados em caso de necessidade também errado aí alguém me diria, professor, mas para onde é que eles vão então? se por acaso tu excluiu da lixeira e eu uso um programa de recuperação de dados e ainda consigo recuperar aquele arquivo já vou marcar aqui como errado bem, eles não vão para uma área de transferência é que as marcas eletromagnéticas que armazenam esse arquivo, por exemplo, lá no disco rígido porque o disco rígido, vamos imaginar um disco magnético, certo? aí as marcas eletromagnéticas que compõem cada arquivo mesmo que eu tenha esvaziado a lixeira pode ser que as marcas desses arquivos ainda estão estão fisicamente determinadas lá na superfície dos discos do disco rígido e aí usando programas de recuperação de dados ele pode fazer um rastreamento no disco rígido e descobrir marcas eletromagnéticas constantes e aí então pode de repente, se descobrir essas marcas recuperar isso de volta como um arquivo legível dentro do Windows, certo? por isso que a gente ainda às vezes consegue usar um programa de recuperação de dados e recuperar o arquivo mas aqui do jeito que ele colocou que vai para a área de transferência errado quando esvazia a lixeira e ainda diz que vai ficar ali por tempo definido nessa área de transferência para que possam ser recuperados não, para recuperar talvez só usando programas de recuperação de dados beleza pessoal, então marcamos como errado uma questão que abre um debate bem interessante aí sobre a lixeira dentro do Windows era isso, se gostou do nosso vídeo não esquece marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos e se desejarem adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso DPEM 2020 acesse o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br certo pessoal? espero vocês na próxima aula então um grande abraço a todos e bons estudos!